Prepare seu coração A partir de agora Um dos maiores espetáculos da areia Esse é meu Brasil É rodeio e paixão Lorde do Rodeio e DJ Savannah Vem que o sistema é bruto de bom Nas minhas veias, corre o rodeio Segura, cowboy Que a máquina vai começar Lorde do Rodeio e DJ Savannah Os brutos do Rodeio Mais de uma tonelada de pura adrenalina O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço A porteira vai se abrir Para soltar A boiada NEPFM A rádio que fala com você Eu vou amarrar Eu vou amarrar Pai Eu vou amarrar Obrigado.